Querida Para mim Tudo que Eu quero é Te proteger Dar o meu coração Te abraçar E sempre Ao teu lado Caminhar E dar o meu melhor Em tudo Dar o meu amor E reconhecer Que só com você Me sinto seguro Aqui Estamos Oh Senhor Trazendo Ao teu altar Promessas de sempre Estamos unidos Em amor Pedimos a ti Que venha Abençoar O nosso Terno lar Com eterno amor O elo que unirá Os nossos Corações Querido Querido Eu sei que Deus O preparou Para mim E colocou Para mim E colocou Em nossos Corações O puro amor O meu amor Sincero Sempre Sempre eu Sempre eu te darei E toda a minha vida Minha vida Eu viverei Eu viverei Só pra ti E dar o meu melhor Em tudo Dar o meu amor E reconhecer E reconhecer Que só com você Me sinto Me sinto segura Aqui Estamos Oh Senhor Trazendo Ao teu altar Promessas de sempre Estarmos Estarmos Unidos Em amor Pedimos A ti Que venha Abençoar O nosso Terno lar Com eterno amor O elo que unirá Aqui Estamos Aqui Oh Senhor Trazendo Ao teu altar Promessas de sempre Estarmos Unidos Em amor Pedimos A ti Que venha Abençoar O nosso Terno lar O eterno amor O elo que unirá Os nossos Corações Amém 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 O que é isso?